Bom dia, por favor. Está já caminhando para assumir aqui a presidência, o nosso presidente, mais alguns instantes aí. E antes disso eu vou passar a palavra ao ilustre deputado, líder do PR, deputado Garotinho. Ah, não é possível. Para falar com o líder. Deputado, às 14h, horas 20h. 30h. Então eu passo a palavra, então, ao ilustre deputado Jandil Efe Ghali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Eu agradeço a gentileza, porque os líderes falam a qualquer momento, inclusive no momento da ordem do dia, nós é que não podemos. Não apenas, presidente, porque o nosso tempo de fala aqui é tão curto e tão difícil de ser conquistado. Apenas, presidente, é muito difícil para nós, militantes da esquerda brasileira, e de um partido como o nosso, partido como o Brasil, não ter uma opinião. Opinião que dificilmente, nesse momento, será acabada, uma opinião conclusiva, porque ninguém hoje tem condição de dar opiniões acabadas ou conclusivas sobre o que ocorre no Brasil. Mas eu gostaria de sair do termo apreensão que eu vi aqui, para sair para um termo, assim, muito positivo. Quer dizer, nós, na história do Brasil, a história do Brasil foi feita de grandes mobilizações, e a juventude sempre foi protagonista na história do Brasil. Em todos os momentos das lutas, as mais difíceis, a dos momentos de maior celebração. Então, não há por que haver apreensão. Acho que nós temos que compreender isso com um sentimento novo, com uma análise nova, porque nós estamos vendo hoje uma reocupação de um espaço que há muito a gente não via pela juventude brasileira, nessa dimensão, nesse volume, e com uma presença tão plural. Ocupar as ruas, ocupar o território urbano, ocupar as periferias das cidades do Brasil, reivindicando benefícios, reivindicando políticas públicas, reivindicando respeito à cidadania, reivindicando a não tutela, reivindicando interlocução com o Estado Democrático, reivindicando respeito. Acho que esse é um salto muito positivo que a juventude brasileira busca e dá, e que representa um sentimento do povo trabalhador também. Nesse sentido, eu quero aqui me colocar absolutamente associada a essas manifestações, mas dizer também que nós precisamos pensar em caminhos de interlocução e registrar aqui que não basta baixar o preço da tarifa do transporte. O transporte hoje é muito ruim, já é muito caro, um centavo já é muito, porque o transporte é muito ruim e é desqualificado. É necessário que no campo da mobilidade urbana sejam revistas as concessões e os critérios de qualidade de serviço à população, mas, além disso, é necessário criar mecanismos democratizadores da sociedade brasileira. E aqui eu queria apenas, pelo tempo que me resta, presidente, registrar dois aspectos, na minha opinião, o Congresso brasileiro deveria avançar. O primeiro deles, até para concluir, presidente, eu pediria apenas a revisão aqui dos segundos, o primeiro deles é um aspecto que, na minha opinião, é decisivo, que se chama avançar na democratização da comunicação brasileira. Não há forma de politizar a população brasileira, de se permitir o debate de opiniões, até mesmo para que a sociedade não rejeite os partidos, porque os partidos sempre participaram da luta, da história do povo brasileiro, das suas conquistas fundamentais. Não há solução fora da política, não há solução fora da ideologia. Até o Cazuza dizia, ideologia, que era uma para viver. E a outra é a reforma política democrática tão sonhada que esse parlamento não conseguiu responder. E aí é financiamento público, sim, para que o povo trabalhador tenha assento, representatividade dentro das instituições, onde a luta de classes é aguda. E o mais, quero reivindicar que esse parlamento esteja cheio neste momento. É inadmissível que esse parlamento esteja esvaziado no momento que as ruas gritam pela nossa reação e a nossa participação. Obrigada, presidente. Senhor presidente. Só para falar como líder o deputado Garotinho, do Rio de Janeiro. Senhor presidente, apenas para dar como líder, com a quiescência de Garotinho. Só uma questão de... O líder já tinha abrido mão para o deputado... Solicito a quiescência do deputado Garotinho, que estou presidindo a comissão neste momento. O município de Ibituba, Santa Catarina, que está completando 55 anos, e tem uma história brilhante, tem um dos melhores portos do Brasil. Uma história que realmente emociona toda a região. O que é 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 o que é.